Oi gente, olha só quem tá aqui do meu lado, o homem, Jailton Almeida, o Malhadinho, que faz a luta principal do UFC São Paulo dia 4 de novembro contra o Curtis Blades. Já começou o camp, tá muito cedo, como é que é? Fala Evelyn, tô muito feliz, né, em estar fazendo a luta principal lá no meu país, né. Rapaz, já comecei devagarinho, né, não tô fazendo treino muito pesado, né, que tá muito longe da luta, mas tô me preparando pra dia 4 te dar um show. Dia 4 de novembro vai ser show de Malhadinho mais uma vez. Como é que foi a negociação pra essa luta, né, pegar um cara como o Curtis Blades? Rapaz, na verdade, não era o que eu queria, né, eu queria pegar a Taito e Vaza, né, que eu até pedi lá em cima do Ked na entrevista também. E aí Dan White me deu esse desafio, né, tanto pra mim quanto pra Curtis Blades, e vamos ver o que vai acontecer, né. Ele tá à frente de você no ranking pelo menos, né, hoje ele é o número 5, sou o número 9, já dá, tipo, pra te deixar ali mais na frente da cara do gol pro cinturão, certo? Ah, certíssimo, né, ele era o quarto colocado, né, agora agora pra quinto. E fica essa interrogação, né, vamos lá ganhar dele, né, dia 4 e esperar o que vai acontecer nos próximos capítulos. Vai que Dan White me coloca pra situação estrutural aí interino, né, de onde a gente tá querendo se aposentar, que ele não se aposente e eu faça, realizo meu sonho, né. Com certeza, assim, a gente sabe que, assim, é um caminho longo, né, Jailton, você já tá com uma história incrível aqui no UFC. Em termos de desafio, o que essa luta representa pra você? Representa muito o estilo de luta, né, ele é um cara que é do Wesley, eu sou um cara do grappling, né, então a gente tá pronto pra fazer qualquer situação também, né. Ele é um cara bom, trocador também, né, um cara que já ganhou por nocaute, né, então vamos ver o que vai acontecer lá dia 4. Mais uma luta no Brasil em 2023 pra você? É, né, eu nem esperava o UFC São Paulo, né, mas já que o patrão me escalou aí, vamos lá, né. Começou o ano no UFC Rio, vai encerrar o ano no UFC São Paulo? Pois é, é bom que eu não vou pra muito longe, é bom que eu já tô em casa já, fico de boa, duas horinhas ali já foi. Chama todo mundo aí pra assistir essa luta no UFC Fight Pass, conta aí o que a gente pode esperar do Jailton Malhadinho no UFC São Paulo. Galera do UFC Fight Pass, UFC Brasil, vamos lá dia 4 de novembro, mais um show pra gente com fé em Deus, é o ser murro na cabeça. Garanta seu ingresso aí, assinatura do UFC Fight Pass, é não? Procure assinar, quem não for lá assistir, assina, e quem for assistir, garanta logo seu ingresso, porque vai acabar, vou é ó, vá pit vupti. Murro na cabeça. E amassa no chão. Murro na cabeça.